Salve, salve, mulherada linda, eu tô aqui de novo, o David Dias, seu especialista favorito de relacionamentos, e hoje a gente vai mexer num vespeiro, sim, ele pode ter te traído por sua culpa. Ai, David, mas que culpa que eu tenho dele ser um canalha, blá, 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 blá. Gente, olha, você já deve ter visto que muitas mulheres acabam arrumando amantes porque eles estão insatisfeitas na relação, mas você já parou pra pensar que o oposto também pode ser verdade, pode acontecer, e que existem algumas coisas que a mulher podia ter feito que simplesmente impediram isso, antes de você fechar esse vídeo, preste atenção, porque eu não tô achando que a culpa é tua, mas calma, eu concordo que nos tempos de hoje nenhum motivo é suficiente pra justificar uma traição, mas existem atitudes que podem estar ajudando um companheiro a trair, mesmo errado e sem querer culpar a vítima, eu quero dizer que existem atitudes, sim, que fazem com que o parceiro comece a ter interesse em outras pessoas, daí ele trair, de fato ou não, são outros 500, se ele não tem coragem é foda, mas acontece. Mais uma vez, eu acho que a traição é muito errada, e a culpa é do traidor, mas se você quer evitar isso ou entender como fazer pra que esse pensamento nem entre na cabeça de um cara que esteja com você, fique ligado no vídeo de hoje, tá bom? E esse é o ponto. Então, já que agora você tá grudada prestando atenção em mim, por favor, aproveita e clica no botão curtir, tá, isso me ajuda pra caramba, e no botão de inscrição do canal, daqui a pouquinho a gente tá chegando nos 200 mil, e o céu é o limite, eu quero chegar em um milhão até o ano que vem. Também não esquece de curtir o vídeo e compartilhar, especialmente se você tem uma amiga que tá se queixando no comportamento estranho e distante do namorado dela, pode ser que talvez ela esteja tendo uma dessas atitudes, e em alguma grande aspas aqui, tá, culpa no cartório. Tem uma corrente de pensamento em relação a relacionamentos, que diz o seguinte, que o homem, tá, ele não nasce canalha, tá, os canalhas que traem não nascem assim, eles são produzidos. Será que você não poderia tá tornando o seu homem um desses canalhas? Ele pode não tá te traindo, tá, ele pode nunca trair, alguns são melhores do que outros, mas isso não significa que ele nunca vá se ofender e procurar amor em outros lugares. Então aqui vou te dar 7 razões pelas quais você pode tá empurrando o seu cara pra, digamos, buscar mais variedade, se você me entendeu. Primeiro é que você é chata na cama, tá, calma. Você não tem que ser uma tigresa do vucu-vucu, tá, você não tem que ser uma tigresa do sexo selvagem com super flexibilidade, que sabe de milhares de posições do Kama Sutras interessantes na cama. Você só precisa saber como criar uma atmosfera de intimidade quando quiser. Lembra quando você conheceu seu cara e tudo que você teve que fazer pra pegar ele forte foi respirar no pescoço dele? Não mais. Você passa pelos movimentos do sexo, mas não se importa, a coisa ficou meio mecânica, sabe? Então, seu homem pode não ser capaz de conseguir uma mulher com um corpo melhor que o seu, Mas ele certamente pode encontrar alguém que se importe o suficiente pra fazer ele se sentir notado, especial, atendido. Ele pode, por exemplo, a mulher pode ser gordinha, mas vai fazer ele se sentir bem. Quando foi a última vez que você tentou fazer o seu cara se sentir bem? 2. Você nunca dá pra ele aquele sorriso, sabe, flertando. Então, aquela coisa que você faz quando conheceu ele. Flertar é uma coisa divertida e sexy da comunicação que você pode fazer em qualquer lugar pra se lembrar e lembrar o seu homem que você é a escolha dele e que ele é a sua. Flertar também é uma maneira fácil de deixar as mulheres ao redor saberem que você mantém o seu homem interessado e que elas têm que tirar o olho dele. No entanto, a julgar pelo seu comportamento, você realmente não se importa se elas fizerem isso por ele. Você tira ele do sério, você critica ele constantemente. Você tem alguma ideia de quantos orgasmos você já perdeu porque soltou o verbo contra seu homem, assim que ele entrou em casa, abriu a porta por alguma coisa tão estúpida quanto uma caixa de leite? Ninguém gosta de ser criticado constantemente. Ninguém. Se você acha que o seu homem devia ser perfeito, você está errada. Você está simplesmente errada. Não tem gente perfeita, não existe. Ele não é perfeito. Esquece. Ele esquece. Ele é preguiçoso. Ele perde o foco. Você está realmente interessado em fazer com que ele se sinta que você sempre está julgando ele? Se você fizer isso, ele vai correr mais cedo ou mais tarde. Ele pode até não te trair. Mas na melhor das hipóteses, certamente ele vai se fechar emocionalmente para você. 4. Você se desleixa em casa. Você parou de prestar atenção como você estiver. Você parou de se ajudar. Agora que você está em um relacionamento há algum tempo, você decidiu que está tudo bem se vestir como um ser desprovido de bom gosto quando estiver com seu cara. É realmente muito mais esforço colocar uma roupa mais bonitinha do que aquelas velhas calças de moletom. Jeans e camiseta bacana levam a mesma quantidade de tempo para colocar do que as suas calças de pijama quando você sai do chuveiro. E eu imagino que você tome banho. Então se você tomar banho, se esforça um pouquinho. Não custa nada. E faz toda a diferença no final. Se você não tem um perfume que você realmente gosta, arruma um. Então ele vai memorizar o perfume, o olfato é importante e vai associar esse cheiro a estar perto de você. E é tudo o que isso implica. Tem muito poder no olfato, no perfume. Então faz isso. Joga ao seu favor. Ou então você vai acabar vendo ele acabar com uma mulher que usa sabão de banho de cheiro agradável. 5. Você espera que ele se importe com o seu relacionamento com a sua mãe. E, sinceramente, 99% dos homens não se importam. Aceita isso. O melhor homem do mundo vai sorrir, acenar e responder em momentos apropriados da conversa. Mas ele não vai se importar muito. Colocar sua mãe aqui apenas faz você parecer mais com ela. E, a menos que ela seja uma mulher magnífica, você não quer isso. Especialmente se ela é solteira. 6. Você espera que ele esteja no mesmo comprimento de onda que você. Como assim, David? Primeiro, ele não vai, tá? Sem chance. Você já ficou bravo com ele por sair para beber com seus amigos porque ele deveria instintivamente saber que você queria passar algum tempo junto? Isso só fez você parecer uma megera furiosa. Comunicação, comunicação, comunicação. Comunique-se claramente, comunique-se por escrito, comunique-se de várias vezes, de formas se necessário, para se certificar de que ele sabe o que você quer. Isso não significa que ele é estúpido ou que não se importa com você. Isso significa que ele é provavelmente um pouco menos organizado do que você e tem muita coisa passando pela cabeça. Esperar que ele saiba o que você quer sem você claramente dizendo a ele vai fazer o seu relacionamento parecer uma série de jogos mentais. Os homens traem mulheres que jogam jogos mentais de forma desnecessária. E você não quer isso. Seja claro. 7. Você desrespeita os amigos dele. Eles estavam lá antes de você. E eles vão continuar lá depois de você, se você for o caso. Não culpa ele pelo comportamento dos seus amigos. Eles pertencem ao mundo dele tanto quanto você. Claro, ele pode tê-los abandonado por um pouco de tempo, mas ele está de volta à vida real. Ele precisa de tempo com eles, assim como ele precisa de tempo com você. Se você quiser sentir satisfação na sua vida, ele não vai deixar seus amigos por você, mas ele pode deixar você pelos seus amigos. Então não força a barra. Claro que existem muitas exceções para qualquer regra quando se trata de relacionamento. Você pode dizer tudo o que eu citei aqui e achar que seu relacionamento está bem. Mas é isso? Todos nós queremos ser a exceção. Por que não se certificar de que essas 7 razões não se aplicam ao seu relacionamento e torná-lo ainda mais excepcional? Essa é a minha dica de hoje. Lembrando que se você quer um relacionamento muito mais excitante e pleno do que você tem agora, ou então quer arrumar um relacionamento assim, eu não posso deixar de te recomendar o METO ATRAÇÃO PERFEITO, o MAP, que eu vou deixar o link na descrição para você conhecer. Eu sou o David Dias, sou especialista em relacionamentos e eu também estou com as inscrições para a comunidade Dias abertas. Se você quiser fazer parte dessa comunidade mais foda do Brasil de relacionamentos e comunicação interpessoal com homens e mulheres, ou homens e homens, ou mulheres e mulheres, eu, se fosse você, não deixaria de fazer parte porque o investimento é muito baixo, gente. É menos do que uma xícara de café por dia. Então, se você quiser me ajudar a continuar gravando esses vídeos maravilhosos, a te ajudar a quebrar o código masculino, por favor, investe em mim, tá? Investe em mim, uma xícara de café, qualquer coisa que você puder, já me ajuda. E se você não pode investir nada, não tem problema nenhum, eu vou continuar gravando conteúdo de alta qualidade para você e postando aqui no YouTube uma vez por dia, todo dia. Eu só peço para você, então, nesse caso, curtir o vídeo e deixar um comentário para mim, me dando a sua expectativa, o que você acha, um feedback, beleza? De qualquer forma, a comunidade Dias e o MAP, ambos os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Beijo grande, não deixe de fazer parte, tchau!